Música Salveira Augustus, cá vai mais uma É na noite que eu relaxo o estresse do dia Vivido, que eu me encontro, que eu me organizo Que eu ativo, que eu invoco o meu pensamento Pra soltar o meu espírito criativo É na noite que eu fico maço, agradável e comunicativo Fico sozinho com uma toça de vinho passada no meu cantinho Ao fim do meu grupo, curtindo o meu move, com o meu charutozinho Não procuro brigas, tento resolver as intrigas da minha mente Várias vezes penso numa boa forma de ajudar a minha gente É na noite que eu reflito, só pra que eu penso mal que existo Que eu penso fazer algo bom, mas algo nunca visto É na noite que eu vejo o bom bonito, é a lua e as estrelas Que eu consigo sair e fugir, e me liberto de todas as telas Eu sei que somos fechados pelos altos e baixos da vida É por isso que a tranquilidade da noite é bem-vinda Me relaxa, e o meu pensamento se encaixa Não bate de frente, procuro soluções pra contornar os entraves De forma diferente Polivalente, numa condição mais madura Mais clara e mais sorridente É na noite que eu libero a voz do meu pensamento Onde o meu cantinho de paz passa a ser o Senhor Eu transformo e modifico a dor e o sofrimento E quando é noite de 2G, pra mim é o melhor momento É na noite que eu mais me sinto e converso com Deus Ele me diz pra me manter firme, sempre ao lado dos meus E que sucesso nenhum pode alterar a minha mente Porque tu és o talo escolhido no meio dessa gente E eu agradeço, cada vez que eu escrevo com super verso Eu atravesso o nosso universo com aquilo que penso Na noite, eu que sinto ser outra pessoa Que ama, que cai, levanta, que suporta e que perdoa Que caminha na linha, na companhia da música voa Mesmo vivendo com atrofios e desvios, a mente é boa Dirigindo-me, purifico-me, certifico-me Livro-me de todos os males que tem, seguindo-me Na noite, a minha cabeça nunca está indecisa Porque ela tem o seu retorno, todo o silêncio que precisa Para fluir e poder progredir e decidir Sobre os entraves que no dia seguinte ainda estão por vir Era a noite que eu libero a voz do meu pensamento Onde o meu caminho de paz passa a ser o seu Eu transformo e modifico a dor e o sofrimento E quando é noite de lua cheia pra mim é o melhor do meio Era a noite que eu libero a voz do meu pensamento Onde o meu caminho de paz passa a ser o seu Eu transformo e modifico a dor e o sofrimento E quando é noite de lua cheia pra mim é o melhor do meio Se prepare to embark upon the darkest voyage of the unknown is for your mankind. No. E sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Play aqui na Palanca TV. Boa noite! E eu vou cumprimentar aqui este meu amigo de muitos anos. Isso é Ele, bein-vindo. Obrigado. E esta senhora, esta menina que está aqui, como se chama? Brilhantina Silva. Brilhantina Silva. Brilhantina. Foi um brilharete, foi um brilharete. Tem uma linda voz. Muito obrigada. Muito obrigada. Selder, finalmente aqui no programa. Pela primeira vez, senhoras e senhores, quem está lá em casa a assistir o programa, este aqui é o Selder Augustus, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, um artista extraordinário, nós hoje vamos ter a oportunidade de conversar com ele, com mais estudações que estão ali no sofá e, na verdade, ela é o nosso convidado especial para o programa. Então, acompanhem, porque vamos ter um programa super interessante. Brilhantina, como é que é trabalhar com este artista? Olha, é magnífico. Não tem como. Aprendi a amar o rapper, aprendi a ter flow. Não tem como. Trabalhando com o teacher de flow, não tem outro jeito. E trabalhas com outros artistas, outros estilos musicais? Por acaso, já trabalhei. Agora estou me a dedicar só ao projeto do Selder, não é? Porque ele é espaçoso. Poxa, então não tinha como. Tinha mesmo de me dedicar simplesmente ao projeto dele. E, por acaso, estávamos a caminhar muito bem. Muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço. Volte sempre que tiver novidades, com ou sem o Selder, ok? Nós estaremos aqui para te receber, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada. Suá, Selder, eu vou convidá-te a sentar. Brilhantina, mais uma vez, obrigado. Até breve. Até breve, sim, até breve. E aqui estou, Dino Cross, estou com o Dino Cross, meu irmão. E o Malek. Isto aqui hoje vai ser uma coisa doida. Maridu. Não, eu acho que tu podia sentar mesmo no meio. É melhor, no meio. Vou passar a apresentar os nossos convidados. O Selder, vocês já conhecem, é membro dos Polivalentes, anda nisso há muitos, muitos anos e é produtor, é compositor, é MC e também é artista marcial. Do outro lado, nós temos o Malek, ok? Ou Amadeu Miguel, se preferirem, pioneiro do hip-hop, faz parte da equipa do programa Eclético FM, apresenta a rubrica Música Falada, que faz reviews sobre álbuns, reviews de álbuns de música hip-hop e não só, e não só, quase todo estilo de música de Black Music. É também o mais recente colaborador da Band to Man e tem feito o mesmo trabalho que faz no Eclético FM, mas de forma escrita agora, na Band to Man e é o escritor que fez a review do último álbum do prodígio Castelos para a Band to Man. E deste lado, nós temos o Dino Cross, que é designer, também ativista hip-hop, apresentador de rádio, num programa Mix Hip-Hop da Rádio Unia, ok? O Eclético FM é um programa de rádio da Rádio Mar, do qual eu também faço parte, e o Mix FM é da Rádio Unia. E o Celder, o Celder, olha, o Celder também é produtor de televisão. Celder também é produtor de televisão, durante muito tempo esteve por detrás do programa Stop Sida, um programa importantíssimo, que é a televisão pública da Angola, televisão pública da Angola, televisão popular. Este é o meu velho que diz popular, eu mesmo já digo. A televisão pública da Angola esteve a apresentar durante quantos anos? Bem, eu estive no programa desde 2008 até 2017. Bom, então, hoje nós vamos falar, nós temos tido conversas casuais, não temos um tema, e os nossos telespectadores têm gostado dessa parte das conversas, então resolvemos, o meu produtor resolveu, a partir de agora temos temas mesmo, e trazemos aqui pessoas para debaterem, para falarem abertamente sobre esses temas. Hoje nós vamos falar sobre o estado atual do hip-hop. Bom, nós, na verdade, isso é um tema muito abrangente, podíamos ter ficado por pontinhos, mas vamos generalizar, como é a primeira vez, vamos generalizar, vamos abrir mesmo, e vamos falar sobre o estado atual da música rap em Angola, e não só, claro que temos que viajar para compreender o que se passa aqui, temos que saber o que é que se passa lá fora também, e pronto, vai ser inevitável falarmos dos conflitos geracionais, vai ser inevitável falarmos das influências, vai ser inevitável falarmos daquilo que se chama de indústria, se temos aqui alguma indústria musical, e pronto, são esses os aspectos que nós vamos falar aqui. Mas vocês estão livres para falar sobre tudo. Cada um de vocês dá o seu contributo, da forma que sabe e pode, e então são pessoas... Eu queria que tivesse aqui alguém da geração mais nova, mas não foi possível, dentro do tempo que temos para preparar o programa, não foi possível, mas a conversa vai continuar. Bom, já agora, eu já apresentei, mas assim como pontapé de saída, o que é que vocês acham da música rap que é feita atualmente? O que é que é bom, o que é que é mal? Vou começar com o Dino. Bem, a música está-se feita atualmente, a mim ou aos meus ouvintes, só a menos rap do que aquilo que eu conheci, conforme o conhecemos. Hoje a música sofreu bastante alteração, o rap hoje mudou muito, mas compreendem-se a mudança do tempo. No princípio, nós nos habituamos a ouvir uma coisa, hoje estamos a ouvir o rap com uma outra sonoridade, que a mim, pelo menos, que sou pioneiro, sou da velha escola, praticamente. Faz alguma confusão? Faz-me alguma confusão, mas é um fenômeno ao qual nós devemos nos habituar, porque é a tendência dos tempos, é a tendência do tempo. Faz um pouco de confusão, muita coisa está a soar mais zook, música, mais outro estilo musical, sem querer ofender, claro, isso aqui não é provocação, é a análise que estou a fazer. Hoje, parece-me que o rap está a perder um pouco da sua essência. Mas estás a falar do que é mais popular, do rap que é mais popular? Exatamente, mais popular, sim, porque há uma outra parte também que está sempre conservada, aquela música, sim, há muitos artistas que estão a conservar. O boom-bap não quis, o boom-bap seja aquilo que se deve, ou verdadeiro, ou é essencial, mas, no entanto, o facto é que muita boa coisa está a ser feita e outras são um pouco como se estivessem a se desvirtuar. Ok. Amadeu, o que é isso de se desvirtuar, de conservar? Enfim, qual é a tua ideia sobre isso? Quero primeiro agradecer ao convite, como foi formulado, para estar aqui no Play. Eu acho que a música, tal como a vida, ela é dinâmica. E se não existissem influências, o próprio hip-hop que nós chamamos de boom-bap não existiria. Alguém teve que se livrar daqueles samples de disco, para depois começar a introduzir instrumentais de jazz, e George Clinton, o P-Funk, e até chegarmos onde nós chegamos. Eu acho que estamos numa encruzilhada, né? Estamos numa encruzilhada e são várias tendências, e as pessoas estão a procurar se situar. Mas a geração de hoje tem muito talento. Há muito talento, mas também há muita imitação. Há muita coisa que é só reciclada. Entretanto, tu a ver também pessoas que são da velha guarda a voltarem a ter uma segunda oportunidade da carreira, o que leva a ser um deles, né? Acho que vais nos granjear com um álbum esse ano. E eu acho que o futuro é risonho, mas as pessoas precisam trabalhar, né? E eu concordo com certas coisas que o Dino Cross disse. Salda, como MC, isto das mudanças e dos modernismos e da evolução, preocupa-te? Não, não me preocupa, porque faz parte, faz parte. O irmão agora disse que o mundo é dinâmico. Essa situação que se vive hoje no rap, já se viu em outros estilos, no rock, no jazz, no R&B. Era só music, depois nós viemos com o R&B, depois ficou o New Soul. A mudança vai acontecer sempre. A mudança vai acontecer sempre. Agora, nós é que devemos estar bem focados naquilo que é o nosso objetivo dentro da música. Ok. Porque essas mudanças, as colaborações, as fusões vão acontecer sempre. E são coisas que aconteceram já no passado, naquela altura já acontecia isso. E é uma coisa que vai nos acompanhar, acho que é o fim dos nossos tempos. Exato, exato. O Amadeu disse que essa geração tem muito, muito talento, mas ao mesmo tempo é uma geração que recebe muita crítica, tanto de artistas mais velhos como de artistas mais novos também, que preferem fazer aquele rap mais cuidado, enfim. Quais são as maiores críticas, como alguém que está em frente de um programa de rádio, quais são as maiores críticas que o rap da nova geração recebe? É essencialmente essas fusões. É essencialmente essas fusões. E claro, há menos poesia nos dias de hoje. Ok. Há menos poesias. Isso nos dias de hoje parece não ser relevante. A escrita? Pois, se escrevem muito pouco e não tem profundidade. Ok. Então, quando a ouvimos parece ser algo descartável. Então, isso costuma ser uma das maiores críticas. Porque são coisas que, há músicas que se calhar não vamos conseguir ouvi-las daqui a uns 20 anos, porque é totalmente descartável, é como se já tivessem falecido. Estás a ver, então? E há músicas que antes ouvíamos, conseguimos ainda ouvir hoje. Exato, exato. Conseguimos ouvir, então. A maior parte das críticas são exatamente algumas letras que não engrandecem nada. A nível da palavra. Celdra, é ainda por aí? É por aí, porque principalmente o rap, o MC, é a palavra. E se o conteúdo não condiz, então a música torna-se vazia. As pessoas dizem, é arte, é arte. Mas a arte tem de justificar aquilo que estamos a fazer, aquilo que nós amamos e o legal que nós pretendemos deixar. O problema é que nós aqui em Angola estamos a viver já há alguns anos a situação do imediatismo. Tudo é imediato, todos são emergentes. E está a acontecer também com o rap, principalmente com a nova geração. Porque o pessoal faz mais música para tocar agora, para tocar agora, porque é isso que está a tocar. Então vamos fazer. E as letras não têm grande conteúdo. Um problema que é o que muita gente, e se fala muito noutros debates, não tem muito a ver com ser trap ou ser bombeiro. Não tem mais a ver com a poesia. Com a poesia. Independentemente dos estilos. Celdra, desculpa. Amadeu, mas já tinhas acabado? Não, não, não. É isso, é isso, é isso. O que é que está na base? O que é que achas que está na base disso? E que contributo é que... Se isto é um erro, que contributo... Bom, também não sei, mas que contributo é que as labels e que as produtoras podem dar no sentido de se melhorar essa situação? Primeiro, o que é que achas que está na base? De pouca poesia, de pouca profundidade temática, de pouca riqueza a nível da palavra. E depois, como é que as produtoras podem melhorar isso? Eu acho que a primeira grande questão é conhecer a história do que tu fazes em qualquer profissão que tu queiras exprimir ou queiras fazer de ganho-pão. Quando tu não conheces a história do que tu fazes, tu fazes qualquer coisa porque não tens referências. Então, há uma necessidade das labels serem pedagógicas, em primeiro lugar. Eu me lembro quando comecei a escutar rap, eu tinha que conhecer os elementos da história da cultura. E nós, nos anos 90, nós tínhamos essa base de ensinar, de passar a mensagem. Então, tu tinhas que ter bases muito sólidas, saber articular as realidades para que a tua arte seja respeitada. Quando tu tens miúdos hoje, por exemplo, que consideram o Eminem como criador do hip-hop, tu já tens um problema gravíssimo. São aberrações históricas do ponto de vista da cultura hip-hop. Então, os miúdos têm talento, sim, senhora, mas precisam ter essas referências. A partir das referências, vão saber até que ponto é que a dedicação é ali onde vem o purismo lyricista. É a falta de dedicação que temos hoje. E, claro, o imediatismo, as pessoas querem gravar uma música hoje e amanhã ser superestrelas. Mas o que é imediato, da mesma maneira que acontece rapidamente, também desaparece rapidamente. Então, as pessoas precisam ter cuidado a isso. Mas é uma sociedade também completamente diferente. As redes sociais, o valor da ditadura, da imagem, da fama é cada vez maior para essa geração. Muitos deles só têm 19, 20 anos, não têm experiência nenhuma. Muitos deles não têm ninguém que possa lhes guiar. Então, a velha guarda, os mais velhos, têm essa responsabilidade. E quando falam, o Tom incluiu também, o Dino Cross, todo mundo que é revista de hip-hop, que gosta da cultura, deve vir lá por esses jovens. Exatamente. Essa é a pergunta que veio lá de cima da Regi e ainda bem que tocou nesse ponto. A passagem de testemunho, as responsabilidades dos mais velhos. Pessoas como nós que temos programas de televisão e rádio e como nós usamos estes programas para se aproximar dos mais jovens e transmitir alguma coisa, fazer a passagem de testemunho. Porque, aliás, isto não é um fenômeno só local. Quando o Madeu fala, por exemplo, de pessoas que consideram o Eminem como criador do hip-hop, isto não é cá, isto é lá fora, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu isso. De alguém perguntar, então, a música rap é uma música criada por pretos? Quer dizer, nos Estados Unidos há brancos que não sabem que o rap é uma coisa criada por black people. Portanto, não é uma questão só nacional. Essa ignorância com relação à origem das coisas que se fazem, enfim, existe muito também lá fora, principalmente com hip-hop. Dino, qual deve ser o nosso contributo e como é que nós devemos nos aproximar, qual é a forma mais certa de nos aproximarmos da nova geração e poder orientá-los, porque, na verdade, eles precisam. Alguns não querem, alguns acham que não precisam, mas precisam. O Madeu disse algo bastante importante, é o sentido pedagógico. É importante que se leve à história, que se dê ao contexto daquilo que é a cultura hip-hop. As pessoas precisam aprender isso, então a nova geração precisa ter essas bases. Mas também é uma outra leitura que, se calhar, nós não estamos a fazer. O rap mudou, a cultura hip-hop mudou com o tempo e a sociedade também tem vindo a mudar. Por exemplo, os fenômenos que nós tínhamos naquela altura, no princípio, era o objetivo, lançar cassetes, depois CDs, depois mini-discs e por aí. Hoje nós estamos numa cena nova que é o streaming, que é o universo digital. Antes nós tínhamos um mercado local, agora nós ao lançarmos a música na plataforma digital, o nosso mercado é para o mundo. Então, nisto, fazer sucesso, ou procurar fazer sucesso, atualmente, envolve, se calhar, uma estratégia totalmente diferente. Por exemplo, onde alguns valores podem se perder com o objetivo de tentarem atingir o máximo número de pessoas possível. Hoje em dia, no universo digital, para se ouvir uma música, ou para a música ter sucesso, eles avaliam o que as pessoas querem ouvir. É aí que entra, por exemplo, o tal imediatismo. Por exemplo, bem, eu pretendo fazer sucesso, eu estou a investir na minha carreira, eu estou a pagar estúdio e por aí afora, eu quero ter rendimento com isto. Então, nisto, as pessoas fazem desta forma e para atingir o sucesso. Então, nós também devemos fazer a leitura do tempo no atual contexto. Por exemplo, hoje em dia, para bater ou para fazer sucesso, é completamente diferente como aquele bit mais pausado e uma mensagem bastante rica. Então, nós também devemos fazer uma análise em relação a isso. Mas pronto, o contributo que nós podemos dar é aquilo que o Mano aqui já disse, é levar pedagogia. As pessoas precisam conhecer a história do movimento, para que eles se identifiquem com aquilo que foram as raízes da criação do movimento. É basicamente isso. É a mesma coisa? Acho que o primeiro ponto, que é o ponto curcial disso tudo, é que não sou artista de rap, mas os artistas no geral são educadores sociais. E se o músico não veste a capa de educador social, então não vamos ter esse problema que estamos a ver agora. Essas músicas que eu não ouço. Eu não ouço e não me identifico com essas músicas, não me identifico com essa forma, como está a ser feito o rap aqui. Algum rap? Algum rap, exato, algum rap. E deixarmos as ilhas. Porque o que acontece foi o que o Cleber disse, há muitos também não querem um conselho. Porque fecharam-se em ilhas. Por falar em ilhas e por falar em formas novas de divulgar e de se fazer uma carreira, vocês acham que cá em Angola há labels, há produtoras, há empresas que protegem artistas, que chegam a comprar? Há uma polêmica ali sobre comprar tops, sobre pagar para ter alguém num show, para fazer tudo, tudo para que um artista consiga ter a visibilidade máxima e chegue ao nível que nós chamamos de mainstream. Tipo, pagar TVs, pagar rádios, pagar... Enfim, esse processo que é muito voraz nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos e Brasil, pelo menos, eu tenho... Portugal nem está, mas nos Estados Unidos e Brasil eu tenho contactos com produtoras e editoras. E este processo, isso acontece lá, é muito violento, é muito violento. Vocês acham que aqui acontece a mesma coisa? Porque algumas pessoas... Como é que um artista começou a fazer música há três meses, há um ano, se tanto, de repente, três meses mesmo, seis meses, vamos falar disso, de repente está em tudo o que é televisão, em tudo o que é rádio, em tudo o que é plataforma. Vocês acham que isso já existe aqui? Já existe. Nós, é o que eu tenho dito. Às vezes, estamos a analisar situações e eu digo, ah, isso está aí, porque é conveniente, quem organizou isso, ter essa pessoa aí, premiar aquela... Porque eu me pergunto muitas vezes, os prêmios que são dados ou que são atribuídos aos artistas, eu gostaria de saber, sinceramente, que argumentos, que certificados essas pessoas têm, primeiro para premiar, e depois, que argumentos usaram para dar certos prêmios a vários artistas que não têm, não têm, não têm, não têm altura, ou para receber o prêmio, que conteúdos é que eles usaram. Critérios, não é? Critérios é que eles usaram para... É o que eu digo, são as influências. Quem tem influência vai, eu sou amigo do Cuclever, o Cuclever tem um programa de rádio, tem um programa de televisão, epa, somos amigos há anos, cedo a tua conveniência, apostar no meu trabalho, mas publicitar o meu trabalho. Estás a falar de prêmios, houve uma polêmica grande com o prêmio que o Fábio recebeu, do Moda Luanda, o prêmio Moda Luanda, elegeu o Fábio como artista rap do ano, para a categoria rap que eles têm lá, mas é o prêmio Moda Luanda. Mas houve muita, muita polêmica, e a maior parte, e a crítica mais pesada que se fez a esse prêmio foi o fato de todas as músicas que o Fábio lançou, o Fábio se lançou, neste ano, foram quase todas misturas com outros estilos, não foram exatamente rap. Mas se calhar, isto aqui é o rap agora, não é? Como é que vocês veem isso? Não, aí tem a ver com os critérios, que critérios é que a organização tem, e argumentos... Porque se foram esses argumentos que foram usados, porque não, participei em várias músicas, eu não tenho nada contra o Fábio, eu gosto muito do Fábio, respeito o trabalho do Fábio, mas é preciso saber que era a questão. É preciso saber que era a questão. Em relação a isso, eu fiz duas leituras. Eu, por acaso, estive envolvido numa dessas confusões sobre o prêmio do Fábio, e provavelmente tenha vindo a ser mal interpretado. Duas situações aconteceram. Primeiro, a organização, ao meter um artista a concorrer num prêmio de rap, pode, eventualmente, se quisesse, que o concurso tivesse a anuência do pessoal do movimento, era consultar, fazer consultorias. Por exemplo, todos os anos que a organização do Angola e Pop Awards está a criar o evento, eles falam, é para Dino Croce, tu tens um programa na rádio, então gostaria que você sugerisse a APS, e faça uma consulta a muitas pessoas relacionadas com o movimento. Então, para que, quando a coisa vá a público, em votação, tenha anuência do público. Então, o pessoal da organização do Moda Luanda não fez isso, simplesmente, criou uma categoria de rap com artistas, aos quais as pessoas não se identificaram. Pelo menos o Fábio não teve a aceitação do pessoal, porque o pessoal, você sabe, o movimento hip-pop teve bastante movimentado o ano passado, e, se calhar, não seria justo, apesar do Fábio ser um bom artista, não seria ser justo ter o Fábio a concorrer. Isso foi uma das questões. Eles não fizeram uma consultoria, não fizeram uma pesquisa de quem deveria concorrer, de facto. E o outro problema também é algo que acontece sempre. Há inúmeras vezes que concursos acontecem dessa natureza, em que se envolve o voto do público. Então, na altura que é lançado o concurso, ninguém reclama. Ninguém reclama das pessoas que estão a participar, ou coisa assim. Mas depois... Quando guardamos coisas... Exatamente. Então, o Seldra faz campanha, os fãs dele votam nele, ele ganha. Ninguém pode falar que isso seja injusto. São os dois lados da moeda, não é? Poxa. Mas pronto, mas quando estavas a falar de... Falaste muito bem que aconteceram muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho que felicitar o Chuchu Bauer, o Kelson Moss Wanted. Esses meninos trabalharam muito, fizeram coisas, salas cheias mesmo, fizeram bastante coisas, e pronto, não é? Foi um pouco estranho. Mas é assim, mas os prêmios... Existem organizações que fazem... Os prêmios não ditam a qualidade do artista, enfim, é uma premiação de uma organização. Só para tu teres ideia, nos Estados Unidos devem ter ali, sei lá, muitos dos prêmios mais famosos. Tens a BT, que é um prêmio, tens a MTV, tens um prêmio, tens os Grammys, quer dizer, há vários, vários, vários prêmios, e cada prêmio tem o seu critério para escolher esta ou aquela artista, não é? Mas quando é hip hop, rap é rap. Nós vamos para um curto intervalo, voltamos daqui a pouco. Temos novidades, temos um vídeo novo do Projota, que vamos passar aqui também. Temos o Célder aqui como nosso artista principal, hoje ele é o artista convidado do programa. Temos uma estreia também, outra estreia, que são os rapazes que chamam Platina Music, vão estar aqui em Nova Escola, e sabem, nós abrimos sempre as portas para os artistas mais novos, e a ideia é juntar tudo. E claro, temos mais uma edição da BMS aqui com o senhor disjuntor, que já está ali preparado, e hoje teremos duas batalhas, disjuntor fascinal, disjuntor, duas batalhas hoje? Teremos duas batalhas hoje, e então vocês vão ser júris. Júris, vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco com um novo vídeo do Projota. E aí E aí E aí